Tempo Palavra que nos deixa preocupado Coração angustiado Com vontade de chegar Às vezes na espera desse tempo É tão grande o sofrimento Que até nos faz chorar E a hora são minutos que se passam Chega a ameaçar o coração De um sonhador E a fé então se sente ameaçada E vem uma pergunta Não quer calar Será que Deus Vai me usar Como prometeu Oh meu irmão Você está Num tempo de Deus Esse tempo vai chegar E você vai cantar O hino da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá te usar com poder e unção Você vai orar, levantar sua mão E o milagre na hora acontecerá Quando esse tempo chegar Quem zumbou de você Não quis te ajudar Te viu caído Não quis te levantar Vou estar na planteia E ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho Acontecerá O que era mistério Se revelará O tempo e a promessa Irão se encontrar Há tempo de plantar E o de colher Já chegou Há tempo de chorar E o de sorrir Já chegou Há tempo de perder E o seu tempo De ganhar Já chegou Esse tempo vai chegar E você vai cantar O hino da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá te usar com poder e unção Você vai orar, levantar sua mão E o milagre na hora acontecerá Quando esse tempo chegar Quem zumbou de você Não quis te ajudar Te viu caído Não quis te levantar Vou estar na planteia E ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho Acontecerá O que era mistério Se revelará O tempo e a promessa Irão se encontrar Há tempo de plantar E de colher Já chegou Há tempo de chorar E o de sorrir Já chegou Há tempo de perder E o seu tempo De ganhar Chegou O tempo de cantar Chegou Chegou Oh Dinero Em Chegou 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 astes